Então, vamos começar aqui Pera aí, deixa eu arrumar o cabelinho Arrumar o cabelinho, deixa eu arrumar, ver se tá Tá bonito, tá bonito Não Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal Novamente, não sei porque eu fiz assim, mas tudo bem Estamos aqui com Happy Wheels, vocês pediram Tanto e novamente cá está o Mano Popoc com Happy Wheels E já logo de cara, galera, lembrando Se vocês gostam dessa série, não esqueçam Deixar o seu like aqui embaixo Pois o seu feedback é muito importante pra que essa série Continue aqui no canal, tá certo? Então vamos gravar um vídeo Happy Wheels, tô falando bem rápido porque eu não quero tomar o tempo de vocês Então 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 galera, eu vou jogar alguns Mapas aqui, feito pro nosso Querido youtuber Feito para ele, né Opa Tá certo? Então, galera, eu só queria mostrar uma coisa Eu vou tirar o fone aqui, ó Uma coisa que eu comprei lá na praia, mano Mano, isso daqui, ó Mano, mano, nossa Mano, é a melhor sensação Nossa, arrepia É a melhor Isso daqui, mano Ó, 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 coloca aqui, ó Você coloca aqui Ó, nossa Mano Se você quiser fazer algum mapinha pro Mano Popoc Coloca na tela aí Você vai usar a tag Spock com 2K, tá certo? Então no próximo vídeo de Happy Wheels eu vou procurar mapas com essa tag S-P-O-K-K Spock com 2K, tá certo? Então vamos aqui no primeiro mapa Pure Pie 3Ts Não sei se eu falei certo Mas vamos lá Vai Eu não sei Não sei Ai, fez barulho Eu, eu, não Não, galera Vocês sabem Pra começar bem o vídeo de Happy Wheels Eu... Cadê a Dayane dos Santos? Sumiu! Cadê a Dayane dos Santos? Aqui A Dayane dos Santos Vamos lá Opa Calma aí Ô Ô Não Oxi Eu vou de novo Eu não entendi Não entendi Como assim? Não entendi Vamos aqui, ó Pure Pie vs Smosh São dois Youtubers muito bacanas Então vamos lá É mesmo, é? É Que que é isso? É Ah, tem que... É pro lado? Ah, é só pra ir pro lado do, 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 do bagulho Então eu vou botar aqui Pure Pie for the Wins Caraca Eu vou botar o mapa Vai se ferrar Agora eu vou escolher aqui quem Vou escolher, vou escolher Eu, eu vou com o tiozinho do carrinho Pera aí Nossa, pra trás não pode ir Mano Quando o negócio fica feio, galera A gente escolhe a Dayane dos Santos Nossa, Jesus Ele ficou grudado Não Você é burro, cara Que loucura Ah, lembrei de uma coisa Aqui no meio do vídeo ASTUMINU Eu tinha uma tag aqui, ó Era Hashtag QDT Bota aqui Hashtag QDT Eu acho que foi A tag que a galera fez um mapa É, mas eu não vou usar mais Opa Mas eu não vou usar mais essa tag, tá, galera? Então eu vou aqui, ó Resgata a Popóquica Tem que salvar a minha Popóquica O que aconteceu com ela? Não sei Vamos lá Spock, esse é o primeiro mapa Espero que você goste Spock, a Popóquica foi raptada pela Malena Malena? Você roubou minha namorada, velho Que papo é esse, maluca? Tá tirando, mano? Malena foi lá, amarrou as cordas no pé da Popóquica E saiu puxando Pois ela sente ciúmes de vocês E você precisa resgatá-la Então vamos Salvar Não, pro outro lado, Jesus, amado Eita, nós Como você é burro Vou aqui, ó Já subo Já vou pulando Eu vou com outro Porque esse daqui não foi Eu vou de bicicleta Vai, filhão Vamos lá Vai, filhão Vai, filhão Ai, cara Ai Ai Jesus Morri Mano, esse jogo é muito violento, velho É Versão passado Vamos ver aqui Vamos ver É Olá Sou o rei autêntique Ah, da quebra do tempo Meu reino está sendo atacado pela cidade do futuro Estou muito doente Não poderei ajudar Por favor, ajudem-nos O autêntique tá aqui, ó O autêntique ali, ó Uh We are the champions My friend Ai Vai, anda Ai, pulou Vai, vai, vai Tá só o cotoquinho, vai Pulando, vai Pulando Pula 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 Pula, filha da... Espera aí Volta Para o futuro Ai Ai, pulei, pulei Tchau Pela caveira Um símbolo radioativo Eu tô todo gingado aqui, ó E fogo Fogo Não, vamos lá Aqui, vai Olha lá Só com as mãozinhas Tô subindo Tô subindo Aqui, ó Vou pegar madeira Para... Opa A bola, a bola Vai Chuta Gol Tô levando a bola Tô tacante Tô tacante Uou Não Ganhei Ah, caraca Moleque A galera ali do passado Eu fui parar debaixo da cadeira Olhando a calçola das mulheres Impossível Impossibilidade é comigo E eu pego a Daiane do Santos Vamos lá Vai, Daiane Vai Vai, menina Olha lá Rodopia Cai direitinho Cai direitinho Alô Cadê você? Sumiu Taca Taca As Barbie, velho Pô, que diz meu nome É as Barbie? Só deixa eu ver É a Barbie, ó Olha lá Ai, não Vou mudar de mapa Jesus Eu não gosto dessas coisas de terror, galera Ah, e lembrando, galera Eu tava afim de gravar aquele jogo The Knights of your... Fairy Sabe, de terror Dos bichinhos Eu tava afim de gravar ele O que vocês já... O que vocês acham? Deu gravar? Se quiser Hashtag gravar aqui embaixo Mano, eu vou me borrar todo, velho Vamos aqui, galera Último mapa Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Aqui, ó Bacana 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 Demorou O Pock, espero que você goste do meu mapa Ele ficou bastante no teu trabalho Então vamos lá É impossível Tudo que... Tudo que você ler Senão esse Pockinho vai morrer Tá Vamos lá Opa Opa Morreu pra você Opa Pulei nesse Pulei, pulei Olha lá Não, não Vai pra frente Pra frente Adivinha qual é o certo É só pular em cima da alternativa Vou nesse daqui Porque é o primeiro, né Opa Errou Opa Pula aqui Opa Ah lá, escorreguei Uh Ah Errou Parece Você não errou agora Parece Eu quero ganhar Não, não faz isso Não faz isso comigo Ah, moleque Precisa deixar o like bonito no vídeo do Ano Popock Porque parece que acontece que... É, não dá pra ler o resto Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui De Happy Wheels Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Porque o seu like é muito importante Um forte abraço do Ano Popock Falou Ah, mano Se você... Só lembrando Se você me vê em algum evento Me dê esses bonequinhos aqui, ó De... Eu gosto, velho Que viadão bonito, hein Tem um pendurado aqui da minha skin Esse daqui tava pendurado também Foi o Diogo que me deu Em algum evento E aqui, ó Eu gosto de pendurar eles aqui do lado, tá certo? Então é isso Um forte abraço Falou